A itinerância é uma vocação do Museu da Vida. O museu já nasce realizando itinerância de exposições, já entendendo que a sua missão aqui seria buscar outros lugares, outros olhares, buscar combater essa desigualdade que a gente sabe que existe na distribuição de equipamentos culturais, principalmente aqui na região sudeste, a gente sabe que há uma concentração. Então, nós entendemos como fundamental sair desse eixo. O Museu da Vida já recebeu milhões de visitantes e mais da metade desses visitantes foram atingidos através de exposições itinerantes e do ciência móvel. Muitas vezes, essas populações que recebem esses projetos nunca tiveram acesso a esse tipo de divulgação científica e de contato com a cultura científica, como esses projetos proporcionam. O Museu da Vida sempre teve a preocupação de incorporar populações que não têm acesso aos equipamentos culturais dos grandes centros. Para isso, ela tem um ônibus também que traz populações de escolas e também tem atividades itinerantes, como ciência móvel e as exposições itinerantes que vão às cidades do Brasil. Já que elas não conseguem chegar até aqui ou já que não existem esses lugares nessas cidades, ir até lá e conseguir promover esse tipo de ação é, com certeza, uma característica de inclusão, de promoção da cidadania e também de combate à desigualdade. O ciência móvel, que nós normalmente chamamos de caminhão, na verdade é uma grande carreta adaptada para a itinerância, em que ela própria é um espaço de divulgação científica através de palestras, de observações e microscópios, que é um auditório multimídia, na verdade. E ela transporta também equipamentos interativos e planetários infláveis, que muitas vezes atinge um público fabuloso.